Zé Neto processa Luísa Mel após acusação grave, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, olha a vinheta! Outro e bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom galera, já vai deixando um like aí no vídeo, vamos atingir 2 mil likes nesse vídeo, deixa o like aí, isso ajuda muito o nosso canal. Coloca o like aí pro nosso vídeo ser divulgado, pra outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho, nosso canal aqui, e nos motivar a trazer esses vídeos diários aqui pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, vamos atingir aí 930 mil inscritos, vocês sabem que aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, curiosidade, notícias, polêmica, análise de disco, tudo sobre a música sertaneja, não tem mimimi. Ai fala sobre polêmica, ai fala não sei o que, não quer aparecer no vídeo de polêmica, não cria polêmica, polêmica não é uma coisa ruim. A polêmica, o que ela significa? Polêmica significa que tem dois lados que divergem sobre um determinado assunto, então às vezes tem cantor que eu já ouvi falar, cantor desaparecido aí, e falar, ai mas você é o que de polêmica? Aí vai no podcast e fala do nariz operado. Pra quê? Pra criar uma polêmica e pra sair nos sites de fofoca. Então, é uma contradição, né? Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo. Eu não tô falando do Zeneto aqui, que eu falei, é outro cantor. Mas o assunto do vídeo, turma, é o seguinte. Ah, e segue a gente lá no Instagram, lá vamos atingir 100 mil seguidores, hein? Diversas notícias massas lá sobre a música sertaneja, corre lá. O assunto de hoje é sobre o Zeneto Cristiano, na verdade o Zeneto, da dupla Zeneto Cristiano, e a ativista Luísa Mel. Pra quem não sabe, a Luísa Mel faz um trabalho muito legal, muito interessante aí na internet, né? Ela divulga muitos casos aí sobre os animais, resgates, as pessoas que acabam maltratando os animais. Ela resgata, cuida e ela tem um trabalho social também ali, muito legal ali da Luísa Mel. Porém, no caso que a gente vai falar aqui, ela passou um pouquinho do ponto, né? Não sei se o que aconteceu ali, eu acho que foi uma mistura de raiva e tentar atingir o excesso pra chegar no Zeneto, pra criar uma mídia muito grande em cima disso. E acabou acontecendo isso, né, turma? Quem não acompanhou, duas semanas atrás, acredito que teve essa notícia, né? Do Zeneto fazer uma promessa em cima de um burro, né? De uma cidade próxima à Aparecida, na famosa Romaria. Quando saiu essa matéria, né? Muita gente acabou criticando o Zeneto por ele estar pagando uma promessa em cima de um animal. Quando estourou essa notícia aí, o Zeneto veio a público explicar, falar tudo o que aconteceu, que ele não estava judiando de nenhum animal, todos os animais estavam sendo bem tratados, estavam tendo revezamentos de animal pra ir até a Aparecida, né? Todos os animais estavam sendo acompanhados de veterinários e tudo mais. Não tinha judiação alguma com animais. Lógico que tem Romarias aí, podemos dizer que é esse ato aí de pagar uma promessa aí indo até a Aparecida. Tem, né, tem pessoas totalmente sem noção, que coloca o cavalo andando da Bahia até a Aparecida, né, velho? Tem um exemplo. Mas não, o Zeneto foi um caso totalmente diferente e a Luísa Mel pensou que o Zeneto estava maltratando dos animais e acabou vindo na internet falando um monte de coisa, quem não lembra. E aí, estourou toda essa polêmica aí, o Zeneto fez vídeo pra Luísa Mel, a Luísa Mel fez vídeo pro Zeneto, que se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card. Depois de tudo que aconteceu, o Zeneto acabou entrando com uma ação contra a Luísa Mel e essa notícia acabou saindo no G1 e eu vou falar aqui pra vocês o que aconteceu. A notícia que saiu na Globo foi a seguinte. Cantor sertanejo Zeneto entra com ação contra a Luísa Mel, não, processo contra a Luísa Mel, após ser acusado de maus-tratos a animais. Na notícia, revela. O cantor Zeneto pede 30 mil, 731 reais, 30 mil reais, por ter sido acusado de maus-tratos a animais enquanto realizava uma romaria de Carmão do Caia, Minas Gerais, à Aparecida São Paulo. Na ação, os advogados Zeneto alegam, entre outras coisas, que a publicação feita por Luísa Mel é inverídica e causou prejuízos negativos à imagem do cantor. Além de pedir indenização por danos morais, a defesa do sertanejo quer que Luísa Mel apague o vídeo no qual fala sobre a Romaria de Zeneto, que ela acabou publicando no seu Instagram. Inclusive, já teve uma resposta da Luísa Mel sobre isso que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. O juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Civil de São Paulo, estipulou o prazo de dois dias para a ativista remover a publicação das redes sociais. Se a ativista perder a ação, o dinheiro que a ativista Luísa Mel irá pagar será direcionada para uma ONG que cuida e protege e defende os animais. É lógico que o Zeneto não ia pegar 30 mil reais pra ele, né? Ele ia fazer essa boa ação aí. Eu gostei da atitude do Zeneto, principalmente pra tirar este vídeo do ar que ela acabou publicando, porque isso, lógico, que isso daí já viralizou, né, turma? Não volta atrás. Por isso dos danos, danos morais, podemos dizer, em relação à sua imagem, né? Mas apagar o vídeo é importante. É lógico que as pessoas já republicaram esse vídeo em outros lugares, mas tirando da fonte principal, já é um caminho. E hoje saiu uma notícia após o Zeneto entrar com a ação. Para a Globo também. Após a ação na justiça, Luísa Mel apaga vídeo que acusava cantor sertanejo Zeneto por maus-tratos a animais. A Luísa Mel apagou das redes sociais o vídeo que gravou acusando o cantor sertanejo Zeneto, da dupla com o Cristiano, por maus-tratos a animais. A postagem publicada no mês passado foi apagada depois que o cantor entrou com uma ação na justiça por danos morais, no valor de R$30.731,00, por ter sido acusado do crime, enquanto realizava uma romaria de carmão do caia aparecida. É isso mesmo, turma, que aconteceu. O Zeneto acabou entrando com uma ação contra a Luísa Mel, pedindo um valor, e também que ela apagasse o vídeo. Ela já apagou o vídeo, provavelmente ela irá perder essa ação, porque tem provas e tudo mais. E o Zeneto vai pegar esse dinheiro e vai doar para alguma ONG que cuida de animais. Achei muito legal essa atitude do Zeneto. A gente tem que, se for para criticar, o ato da Luísa Mel pegar pesado com o Zeneto, turma. De exagerar, de falar uma coisa inverídica. Porém, a gente não pode anular o trabalho que a Luísa Mel tem. Ela é uma ativista em relação aos animais. Eu sou protetor dos animais 100%. Se eu vejo alguma pessoa zoando um animal na rua, eu vou comprar a briga do animal. Eu vou comprar a briga, porque eu não gosto de ver pessoas judiando de animais e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar o trabalho da Luísa Mel. Porém, neste caso em específico, ela acabou passando um pouquinho do ponto, né, turma? Comenta aí abaixo o que vocês acham. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta com um vídeo novo. Tchau, obrigado! Fum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.